A CIDADE NO BRASIL Mas estou aqui só E aonde está você? Se acabou O que faço agora? Se a minha vida É sentir a saudade Que bate, invade E me fez cair Me diz Se é um dia amor E aonde foi Que você quebrou Me diz Seu erro sou eu Mas você só sumiu E isso é tão cruel Por favor diz Pra mim Se acabou O que faço agora? Se a minha vida Se a minha vida É sentir a saudade Que bate, invade E me fez cair Me diz Me diz Se é um dia amor Que aonde foi Que você quebrou Me diz Seu erro sou eu Mas você só sumiu Mas você só sumiu E isso é tão cruel Por favor diz Pra mim 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 Obrigado.